Alerta Vermelho no Meier! Eu sou Bianca Rasputini e eu estou aqui no local onde aconteceu uma explosão que assustou todos os moradores. Pode isso, prefeito? Vamos falar com o pessoal. Só um minutinho. Gente, eu sou Jess Cat. Eu sou a digital influencer mais famosa aqui do Meier e eu gostaria de fazer uma reivindicação. Por favor, ajuda a gente. Estamos sem o Wi-Fi. Olha, que mal lhe pergunte. Vocês não podem perder a maior parada gay de todos os tempos, a parada gay do Meier que vai acontecer aqui. Vai ser a maior concentração de afeminada de todos os tempos, tá? Gente, olha só, vamos falar de coisa séria aqui. Olha aqui, vai ser bicha saindo do bueiro, bicha caindo das árvores, da caixa de correio. Vai ser um babado, gente. Pode ir Golden Shower! Olha, que mal lhe pergunte aqui. Eu quero saber cadê os homens do Meier. Eu sinto a necessidade de uma catrancada toda hora. Cadê os homens do Meier? Gente, são muitas reivindicações, mas eu quero saber quem é que escutou a explosão. Não, eu quero também falar uma coisa. Aqui, ó. Eu vou agora lá pra Laje esperar você. Esse homem que quer me ter. Eu vou... Me ter, entendeu? Ah, não. Entendeu? Eu vou oferecer a chocolatada de um tudo. Gente... Vamos aqui, gente. Eu quero saber, você, marombeira, fala comigo, o que é que você tá achando disso? Mas... Eu tô achando que é um absurdo vocês ficarem me tratando como se eu só fosse um corpinho bonito. Não, mas isso não é verdade, Susan. Você também é um rosto muito bonito, né? Que porra é essa, Michael? Mike? Não, não, eu tô falando... Não, não, não. É outro sentido que eu falei. Eu tô falando assim no sentido de que ela tá um pouco feia, né, coitada? Gente, quer saber? Eu tô cansada de vocês. Pra mim, já deu. Gente, eu não fiz nada. Vamos concentrar aqui. Você, galã do Meier. Opa. O que é o descaso para com os bairros do subúrbio? Olha, primeiramente, muito obrigado pelo galã que me toca. Ah, ele! Não, ninguém me toca. Não. Mas que mal lhe pergunte, eu tenho uma coisa pra falar. Olha, eu acho esse descaso dos produtores de elenco para conosco, os atores, uma verdadeira falta de absurdo. Tá? Mas, querido, o que os produtores de elenco tem a ver com a explosão? Eu que te pergunto. Eu é que te pergunto. Tá? Porque vários grandes atores saíram aqui do Meier. Aqui do Meier eles saíram. Vários grandes atores. Tá. Aqui do Meier. Como, por exemplo, é... Grande Otelo, Paulo César Grande, Casa Grande... Querido, me desculpa, mas assim, o Casa Grande nem ator é, e esses outros que você citou não vieram do Meier até onde eu sei. Como se isso viesse ao caso? Ainda digo mais uma coisa. Só tenho isso a dizer. Gente... A situação no Meier é tensa. Vocês podem ver que a explosão já começou a afetar cérebro das pessoas aqui. Você, querido, o que você acha disso? Vamos falar de coisa boa, Bianca. Vamos falar de parada gay do Meier. Tá? Isso daqui vai se transformar numa nova avenida paulista. Queria convidar todos vocês, não é mesmo, Bianca? Querido, mas assim, as ruas estão todas interditadas. A parada foi cancelada. Você não tá sabendo? Fiado! Isso foi um atentado terrobicha! A gente não pode permitir homofobia aqui no Meier, Jéssica! Não pode, não pode! Machistas, fascistas, não passa! Não, deixa que eu protejo a minha minoria, tá? Não tira o meu lugar de fala. Adoro falar coisa chique. O lugar de fala é chique. Gente, vamos lembrar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então... O que é isso? Ferdinando ocupa 200, você não... Que horror, Jéssica. Inclusive, queria deixar isso aqui registrado. que há sete anos eu sofro ataques gordofóbicos dessa moça. Não! É sim, dá licença. Gente, não foi isso. Foi um engano. Pode contar. Um engano. Eu não sou gordofóbica. Inclusive, eu acho um absurdo essa ditadura da magreza. Eu gostaria de comer carmoidato depois das seis horas. Sim! Quem não gostaria, né? Mas, amor, já nem tava gravando, tá? Dá licença que eu preciso falar com mais moradores. Peraí, gente. Mas isso aí... É estatura... Baixa Estaturofobia! Baixinhos unidos jamais serão vencidos! Baixinhos unidos jamais serão vencidos!